Primeiro, eu quero dizer para vocês a minha alegria de receber todos vocês aqui no Brasil. Vocês sabem que com a entrada da Bolívia a gente ganha, além de um país, um território importante, e vai fazer parte do nosso querido Mercosul agora como membro nato. Estamos convencidos de que se caminamos juntos, todos os países, vamos poder chegar mais rapidamente à meta. Unidos somos muito mais fortes. Eu queria, companheiros e companheiras, aqui passar a presidência do Mercosul para o companheiro Santiago Peña, presidente do Paraguai. Nós vamos ter ainda o acordo com Singapura. É um sinal muito importante esse acordo de livre comércio entre Mercosul e Singapura. A novidade também é a retomada da cúpula social, porque desde 2016 a cúpula social não se reunia, e ela voltou a se reunir para esse encontro. Mais do que um processo de integração econômica e política, queremos um processo de integração entre os nossos povos, nossa gente, que respeita a diversidade e a força da nossa união. Não há justiça social e ambiental se não há mudança de modelo. Fortalecer as bases do desenvolvimento significa oferecer condições reales para a reivindicação do hambre, da pobreza e das desigualdades. Qualquer que seja o presidente que governa os nossos países, nós temos que ter a ideia de que juntos nós somos mais fortes. Obrigado. 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 Obrigado.